Gente, o Paramount Freitas está, ele copiou o vídeo do Southampton com Yomi The Place. Aí, TV Transcontinental, o TV Transcontinental disse, ele disse, se você me copiar meus vídeos, eu te dou um strike de Southampton com Yomi The Place, disse, você copiou o meu vídeo, então eu vou comentar ele. Aí, eu disse, você copiou o Southampton com Yomi The Place, aí eu vou editar. Pronto, já editei aqui, você copiou o vídeo do Southampton com Yomi The Place, você copiar demais, você vai levar um strike. Essa era o TV Bonito, Alfredo Chaves e Paramount Freitas. Você não pode copiar esse vídeo do Southampton com Yomi The Place.